Precisa nois Bora, eu to indo, matar os caras Se eles querem ir de peito, vocês morrem, caralho E eu já levei... Munição, munição, munição Não tenho, não tenho Não tenho Estão atirando em mim Outro piroca? Meu deus Ele, mata ele, mata ele Límpas em mim Não Merda, levei um tiro Cara, esse piroca é cabuloso, né velho Calma, deixa ele quietinho, deixa ele quietinho Eu vou matar ele na cabeça dele, calma Deixa ele quietinho, to matando ele, calma Não atinge não Não atinge não, não atinge não, caralho Vamos ficar quietinho aí, seu viado Eu to fazendo nada não, porra Eu to caindo Nem se eu quiser, se a porra Eu não to perdido Muito Cadê o piroca? Ah, pois é Cadê o bandido? Cadê o bandido? Cadê o piroca? Filho Oi Fugiu o piroca Fugiu o piroca Ué pagou o dinheiro, será? Vai saber Vai saber Cadê ele, velho? Pois é, tranquil Pois é, tranquil Tá bem aqui esse viado? Opa! Outra um, atenção. O helicóptero de ataque inimigo tá chegando aí. Vazou, né? Acho que ele morreu. Achei ele, achei ele, achei ele. Matei. E aonde que eu pego o documento, hein? Metei, agora. Agora. Poxa, o cara não deixou nada aqui, esse cara da puta, velho. Não é esse bicho aí, não é? Não deixa nada, não trouxe aquele morto. Caralho, velho. Só pra encher o saco, velho. Só? Só. Ó, tem que ver no vídeo no YouTube como é que faz essa menção que eu esqueci. Eu fiz ela já. Já completei ela, mas não me lembro mais. Aí, ó, já achei, já achei. Agora eu tenho que extrair. Bora extrair. Marca a extração aí. Não, vou pegar a caixa também. Marcando zona de extração. Bora então. Vamos pegar a caixa aí, porra. Não, rapaz. Vem embora. É, que ideia. O cara fez a missão aí. Vai morrer com a porra da caixa aí, aí perde a missão. Não, tu tá igual, igual o Kisner. O Kisner, e quando ele pega as coisinhas de ouro dele... É, vamos embora, vamos embora. É, vamos embora. É, vamos embora. É. Ele sai por onde? Sai por lá, né? Sai por lá, né? Ele sai nessa buceta aqui nesse caralho. Aqui, ó. Sai aqui, ó. Aqui, ó. Ah, porra da porta fechada aqui nesse caralho. Ultra 1, atenção. A ameaça inimiga é grande na A.O. Se prepara. Aí, os bichos estão brigando pra ir lá da caixa, velho. Eu quero ver como não. Abre essa porta, essa porta aí que não abre não, ó. Bora, descer. Bora, bora extra aí, bora extra aí. Tá bem pertinho, mas tem que sair lá por fora, sei como é que sai essa porra aqui. Aqui, outro lugar pra sair, ó. Indo pra lá. Tá bem pertinho. Sai lá, aqui e sai, aqui e sai, ó. Vem pra cá, aqui e sai, ó. Granada! Já estão extraindo já, já estão extraindo já, ó. Onde é que está a extração aqui? Onde é que está a extração aqui? Está aqui, eu estava vendo aqui. Positivo. Bom, Lucas, escuta. Bom, Lucas, escuta. Outra 1, a extração está a caminho agora. Outra 1, tiro 4 chegando para a extração. Estamos a 2km. Outra 1, tiro 4 aqui. Estou chegando na CA. Segura, assegura a área. Outra 1, tem reforços inimigos chegando. Lácido de extração avistado. Bora. Outra 1, tiro 4 no aguardo. Vem para o ponto de extração agora. Outra 1, tiro 4, montando. Armando mina. Toma. Um. Um. Obrigado.